A necessidade de restauração da alma. A necessidade de restauração da alma. Na aula de hoje, um assunto exigirá um cuidado especial de nós, a chamada tricotomia humana. Antes de começarmos esta aula, precisamos saber que nunca houve consenso entre os cristãos sobre o tema. Há correntes que defendem que o homem possui uma natureza dicotômica, ou seja, carne e alma barra espírito. Ou seja, alguma coisa não material que ou vai ser chamada de alma ou vai ser chamada de espírito, a depender da função que exerça no texto. Outras, porém, como a das Assembleias de Deus de Madureira, que pregam a tricotomia e outros ainda que dirão existirem no ser humano quatro âmbitos ou substâncias. O corpo, a alma, o espírito e, após a conversão, o Espírito Santo, conforme nos dá o texto de 1 Coríntios 3,16. Sendo o destarte uma espécie de quadricotomia humana. Sim, é bem verdade que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, é como se uma nova entidade estivesse habitando dentro de nós. Então, seria um novo ente, uma nova substância a coabitar com as outras já existentes. Mas estas confusões, estas misturas, seja dicotomia, seja tricotomia ou até mesmo quadricotomia, tudo isto se deve, principalmente, porque costuma-se adotar uma hemenêutica exageradamente literal dos versículos bíblicos, que acabam por parecerem contraditórios. E, assim, obrigam o exegeta a fazer escolhas e elaborar explicações, muitas vezes, temerárias. Há textos bíblicos que parecem ensinar a dicotomia, como Gênesis 2,7, e outros que ensinam claramente a tricotomia, tais como Hebreus 4,12. Mas, precisamos entender que a revelação escrita não caiu do céu pronta de uma vez, e teve seu entendimento aos poucos, sendo traduzido e repassado ao longo do tempo. E, assim, também dos livros da Sagrada Escritura e a história da teologia e da Igreja nos mostram que, às vezes, é mistério esperar a maturidade de certos conceitos. Foi justamente isto que ocorreu com os conceitos de carne, alma e espírito, que não tinham definições precisas nem no hebraico, nem no aramaico e nem mesmo no grego, ganhando melhores contornos somente após a patrística. O dicionário bíblico de Wycliffe, na página 4,65, no verbete corpo, define Os hebreus não tinham o conceito do corpo físico, como temos atualmente, e também não pareciam fazer uma sensível diferença entre corpo e o espírito, como nós. Para um maior aprofundamento do que iremos tratar aqui, recomendo, dentre tantos outros que poderia recomendar, o verbete espírito do já citado dicionário bíblico Wycliffe. Neste imenso dicionário, interessa, outro sim, a leitura dos verbetes alma e antropologia, os quais colígio abaixo, a seguir. Normalmente, na página 80, é dito assim, normalmente, diz-se que o homem tem um corpo e uma alma. Outra visão chama o homem de tripartite, com corpo, alma e espírito. Estou lendo a página 80 do dicionário bíblico Wycliffe. E na página 147 e 148, ele complementa o homem, tem por natureza, ao menos duas partes. É composto de corpo e também de alma, ou espírito. Os anjos têm uma só parte, e são puramente espírito. A visão tricotomista de que o homem é dividido em três partes, espírito, alma e corpo, é baseada principalmente em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E em Hebreus 14, 12. Penetra até a divisão da alma e do espírito. A luz de outras passagens das escrituras, estas aparentes distinções entre alma e espírito podem ser mais bem explicadas como diferenças de função ou diferenças de aspectos da personalidade da parte não material do homem. Então vamos ao texto áureo do nosso estudo, que está lá em Jeremias 31, versículo 25. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Essa é a versão da Almeida Revista e corrigida. Mas na Bíblia de Jerusalém está assim. Porque darei abundância àquele que estava esgotado, e saciarei todo aquele que estava desfalecido. Muito bem. Verdade aplicada. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Deus nos conhece no mais profundo interior. Interior, íntimo, meu. Nos diz, se não me engano, Santo Tomás de Aquino. Agora não me recordo. Mas é uma expressão famosa de um dos pais da igreja, de um dos padres da igreja. Eu tenho quase certeza que é de Santo Agostinho. Interior, íntimo, meu. Ou seja, é mais dentro do que eu mesmo. É mais íntimo. Deus é aquilo que é mais íntimo a mim do que a minha própria alma, do que eu mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e somos. Deus é aquele que, além de ser mais íntimo em nós mesmos do que nós próprios, é aquela realidade espiritual que está no nosso âmago. Ou seja, é o próprio espírito que foi soprado por ele em nós que está ali dentro. É como se nós fôssemos uma extensão do próprio Deus. Mas não apenas isto. Nós também vivemos, nos movemos e somos nele. Nós existimos nele. É um texto realmente místico, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Os objetivos do nosso estudo, da nossa lição de hoje, são três. Apontar as diferenças de corpo, alma e espírito. Ou seja, enveredar aí na senda da antropologia bíblica. Apresentar o projeto de Deus para o ser humano. Soterologia e Cristologia. E destacar a necessidade de restauração da alma. Ou seja, a martiologia e também soteriologia. Textos de referência. Salmos, capítulo 31. Versículo 2. Na Almeida Revista e Corrigida. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se a minha firme rocha. Uma casa fortíssima que me salve. Versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. Deus cuida de nós. Deus, aleluia, cuida de nós. Mesmo quando nós somos infiéis, nós caímos. Ele permanece fiel. O salmista, então, reconhece, reconheceu esta fidelidade de Deus. Esta misericórdia. E disse, a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. Neste trimestre, agora, final de 2020, falaremos de assuntos concernentes à cura da alma. Sendo assim, nesta lição abordaremos conceitos do corpo, alma e espírito. Também apontaremos o amor de Deus, expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. Lembrando sempre o que eu coloquei no início da explicação. Há um sem número de entendimentos a respeito do que sejam corpo, alma e espírito. Na verdade, corpo não há quase nenhuma dissonância, mas o que seja a realidade chamada alma e a realidade chamada espírito, é complicado porque a própria Bíblia Sagrada, ela não tem, ela não tinha, como eu já apresentei no início, as ferramentas linguísticas, históricas, textuais, culturais, que nós temos hoje para aprender conceitos tão abstratos e de difícil entendimento. A própria língua hebraica, ela não possuía, como eu já disse, uma palavra específica como temos hoje para designar certas realidades como alma ou corpo ou espírito. Eram palavras que muitas vezes eram originalmente usadas para definir outros conceitos, que eram meio que como que emprestadas momentaneamente para serem, para designarem naquele contexto o que nós hoje chamamos de corpo, alma e espírito. O grego a mesma coisa, o aramaico pior ainda, mas somente a partir da patrística para cá, somente a partir ali dos pais apostólicos para cá, especialmente de Agostinho para cá, é que a teologia conseguiu ter a capacidade, a munita de ferramentas, aparatos, enfim, teológicos, filosóficos, conseguiu ter aparato necessário para desenvolver, não apenas este conceito de antropologia bíblica, como a própria trindade, que só foi desenvolvida e ganhou o seu contorno, digamos assim, final, muitos anos após, muitos anos após a morte de Jesus Cristo. Conhecendo a estrutura do ser humano. Conhecendo a estrutura do ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a primeira parte do versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado. Sua estrutura em si foi criada perfeitamente. No entanto, o pecado tornou-o imperfeito e sua estrutura foi totalmente comprometida. Daí a necessidade de cura e restauração em seu espírito, alma e corpo. É preciso entender que em Gênesis capítulo 1, versículo 31, após a criação do ser humano, o texto diz que toda a ordem criada era boa, mas não necessariamente perfeita. A característica de perfeição possui graus que se atrelam indelevelmente ao ser que se quer analisar. Por exemplo, uma vaca passando no campo de tamanho e peso normais e boa saúde é, pode-se dizer, uma vaca perfeita. Ou a cor azul, que não sendo qualquer outra, também continuará a ser azul. Um perfeito azul. Não importando aqui se é azul claro ou azul escuro. É azul. Outros sim o homem. Assim como toda a criação, foram criados perfeitos. Até porque de algo perfeito não pode derivar a algo imperfeito. Ou seja, de Deus, que é perfeito, não poderia ser dele criado alguma coisa imperfeita. Mas tal perfeição somente deve ser entendida, somente se enxergadas tais características dentro da ótica criatorial ou criatural. Ou seja, apenas de maneira análoga. Por quê? Porque se comparássemos a perfeição da ordem criada com a perfeição da ordem criadora, ou seja, se comparássemos a perfeição humana de Adão, Adâmica, com a perfeição divina de Deus, isto é, veríamos que esta seria muito mais perfeita do que aquela. Ou seja, a perfeição da ordem criadora é mais perfeita do que a perfeição da ordem criada. Não dá para comparar a entidade Deus com a entidade homem. O homem é perfeito se analisado dentro de um contexto de limites de sua própria natureza, ele atingir, ele cumprir todos os requisitos de perfeição. Por exemplo, ele não deve pecar. Se ele não peca, ele é perfeito. Mas como todo homem peca, nenhum homem é perfeito. Agora, não se pode esperar, nem mesmo de Adão, que Adão fosse, sei lá, onipresente, ou onisciente, ou onipotente. Por quê? Porque estas características, estas virtudes, são concernentes somente a Deus. Somente Deus as pode possuir. Nem de Adão, que foi criado sem pecado, poder-se ia esperar tais características. Ou seja, dentro de sua limitação de ser criado, de ser humano, Adão era perfeito. O Espírito humano. Bom, as palavras utilizadas nos originais da Bíblia são ruar, em hebraico, e pneuma, em grego. Ruar, se não me engano, aparece ali centenas e centenas, acho que são 377 vezes no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, ruar, pode significar fôlego, vento ou espírito. Sendo que a melhor passagem, dentre muitas que poderíamos aqui citar, para demonstrar isto, é Ezequiel, capítulo 37, versículo 1º ao versículo 14. Por quê? Porque nesta passagem, nós encontramos os três conceitos ressuscitados. Ou seja, no versículo 9º, parte B, vemos a palavra ruar, designar ventos. Nos versículos 5º, 6º, 8º e 10º do capítulo 37, vemos a palavra ruar, designar fôlego. E no versículo 14, a mesma palavra, designa espírito. É imperativo que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. O espírito humano é um lugar no homem onde Deus habita, como nos lembra o padre Paulo Ricardo, como nos lembra o catecismo da igreja católica. Mas, como em qualquer logradouro, convida-se ou expulsa-se ao sabor do dono da casa. Ou seja, eu posso convidar Deus a habitar em mim. Posso convidar o Espírito Santo a permitir que ele faça morar em mim, ou eu posso repelí-lo. Eu sou o dono dessa casa. Se o crente não discerne o seu próprio Espírito, ele desconhece como comungar com Deus no Espírito. O ser humano precisa conhecer a existência do seu próprio Espírito. Saber que ele possui um Espírito, para depois poder se relacionar com Deus, que é Espírito. O Evangelho de Lucas, capítulo 1º, versículos 46 e 47, nos diz. Então, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui, os defensores da dicotomia dirão que, na verdade, Maria está... O escritor, eu ou a Maria, ou seja, o Mateus, a Lucas, ou eu ou Maria, estaria apenas utilizando uma figura de linguagem, uma figura de retórica hebraica, que é reforçar a mesma ideia citando-as de duas maneiras diferentes, ou usando duas palavras diferentes para reforçar a mesma ideia. Então, no caso aqui, quando no versículo 46 é dito assim. Então, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Depois, no 47, e o meu Espírito se alegra em Deus. Então, o conceito de alma estaria sendo repetido, reforçado, pelo conceito de Espírito. E ambos os conceitos designariam a mesma coisa, a saber, uma realidade não material. Mas os defensores da tricotomia, entre os quais estão os pastores da Assembleia de Deus, entre muitos outros, vão dizer que não. Vão interpretar mais literalmente, ou mais literalmente, esta passagem, e vão entender que não há uma intenção retórica, ou coisa assim, não. Realmente, há a alma e há o Espírito, e ambos são discerníveis, não se identificam com a mesma realidade. Toda adoração a Ele, a Deus, comunhão e relacionamento, começa no Espírito. É ali a sede da morada do seu Espírito em nós. O apóstolo Paulo deixa isto bem claro, quando escreve a igreja em Coríntio, destacando a importância de preservar o nosso Espírito voltado totalmente ao Senhor, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim, na versão da CNBB. Acaso ignoramos que vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? A alma do ser humano. Bom, a palavra alma, ela é utilizada no original através de duas palavras. No hebraico, nefesh. No grego, psiché. Psiché. Um dos sentidos da palavra alma é pertencente a esta vida. Significa isso, pertencente a esta vida. Pode significar simplesmente vida. Recomendo a leitura do verbente alma do dicionário de Wycliffe. Portanto, equivale a personalidade ou a própria pessoa. Jeremias 52, 29 e 2 Coríntios 1, 23 nos dão detalhes. A alma está entre o Espírito e o corpo. Pertence aos dois. Está ligada ao mundo espiritual através do Espírito. E ao mundo material através do corpo. Através da alma tenho consciência de mim mesmo. O dicionário bíblico Wycliffe mostrará alguns versículos atribuindo, contudo, essa função de designar a consciência de mim mesmo, não à alma, mas ao Espírito. Dando mais um pouco de confusão, embaçando um pouco mais a nossa visão sobre tais conceitos. Porque a própria Bíblia nos mostrará o dicionário bíblico de Wycliffe. A própria Bíblia oferece, oferta a nós, estudiosos dela, versículos que vão usar a palavra nefesh, designando alma ou designando espírito. E quando assim o faz, essa característica de tornar o homem consciente de si mesmo, que possui a alma, ela muitas vezes vai ser atribuída ao Espírito. Ou seja, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que algumas definições sobre alma, na própria Bíblia, ela oferece outros versículos onde o Espírito também possui as mesmas definições. E algumas atribuições do Espírito, que você pode encontrar vários versículos apontando para isso, também vão ser atribuições da alma, em outros versículos. Então, é como se alguns versículos contradissessem outros. E isso não tem muito o que fazer, não tem muito como harmonizar, a não ser que você entenda que são textos que, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o escritor, o autor daquele texto, ele vai recebendo paulatinamente os insumos e instrumentos técnicos, científicos, para traduzir e repassar a mensagem de Deus a ele transmitida. As áreas da alma são, na verdade, não as áreas, porque área é uma designação, é um conceito espacial que encontra dificuldade em se adequar a algo não material como a alma. Eu diria que as funções da alma são aquilo que nós chamamos de mente, ou seja, há uma confusão, às vezes também pode haver uma confusão entre o conceito de mente e o conceito de alma, na própria Bíblia, seria a sede da alma, o intelecto, pensamentos, raciocínios, memória. Isso seria a mente, mas isso é uma área, ou melhor ainda, uma função da alma. A vontade, ou seja, a evolução humana, seria um instrumento para tomar decisões, poder para escolher. As emoções, que a gente chama de sentimentos, seria agora um instrumento para expressar nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio, etc. Enfim, estas seriam as atribuições, as funções da alma. O corpo humano. Os seguintes nomes se aplicam ao corpo. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, vemos o corpo como a casa, ou o tabernáculo. Na Almeida Revista e Atualizada, é dito assim, Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterno, nos céus. É a tenda na qual a alma do homem mora durante a sua viagem do tempo para a eternidade. Na morte, desarma-se a barraca e a alma parte. Como nos diz, ou nos faz entender, o livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 12. Na Almeida Revista e Atualizada, novamente, é dito assim, A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim. Qual tenda de pastor? Enrolei como tecelão a minha vida, e ele me corta do tear. Do dia para a noite, tu darás cabo de mim. A palavra corpo, ou carne, no grego, sarkis, também pode significar invólucro. Invólucro. Veja, em Daniel 7,15, é dito assim, Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Ou seja, o corpo envolvendo o espírito, o invólucro do espírito, a casca, né? A casca. Também, o corpo pode ser enxergado como o templo. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus. Se Deus habita em nós, nós somos o templo dele. Ainda que não possa abrigar a plenitude divina, como nos dá 1 Reis 8,27,28, O corpo de Cristo foi um tempo. Nos diz João 2,21. Mas ele falava do santuário do seu corpo. É assim que está escrito lá. Ou seja, o corpo de Jesus, aqui, é tido como um santuário. Porque Deus estava nele. Deus estava em Jesus. Logo, o corpo de Jesus era o santuário de Deus. Segundo João 2,21. E, segundo a Coríntios 5,19, nos diz. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento e é reconciliada com Deus, O corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Nos dá tal sugestão. A primeira carta é de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quando diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, Que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora, uma pergunta. É possível sentirmos a tricotomia humana? Sentirmos de maneira mais concreta, mais palpável? Resposta. Sim, é possível. A carne sentimos-a pelos cinco principais sentidos. Quando, por exemplo, vemos-a, cheiramos-a ou pegamos-a. A alma, por sua parte, sentimos-a quando, por exemplo, emocionamos. Nos emocionamos. Seria até mais apropriado dizer que é ela quem sente. A própria alma. Bom, e o Espírito? Bom, já o Espírito, nós não o vemos. Nós não o tocamos ou o podemos cheirar. Mas é justamente porque pertence ao plano espiritual e requer a fé. Ele se faz a princípio apenas pela fé. Quando, por exemplo, testemunhamos o milagre. Lembrando que todo milagre tem a causa no mundo espiritual. E quando ocorre, manifesta a existência deste mesmo mundo espiritual. E assim, então, vemos claramente a existência, diante de nossos olhos, do Espírito. Assim, o ser humano é um ser tricotômico no qual as esferas carnal, anímica e espiritual estão presentes e unidas. Contudo, deve-se evitar a confusão entre alma e espírito, tendo como base principal o texto de Hebreus 4, e ciclo 12, partes A e B, que aponta para um hiato existente entre eles. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ou seja, alma e espírito são divididas pela espada, que é a palavra de Deus. E juntas e medulas aqui, entende-se carne. Ou seja, aqui é a perfeita exposição das três partes do ser humano, alma, espírito e carne. Outra coisa importante é a identificação da mente, ou do coração, com o conceito de alma. Ainda em Hebreus 4, 12, só que agora no final do mesmo versículo, na parte C, o autor metaforicamente usa o termo coração em lugar de alma. É dito assim, na versão Ave Maria, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, na verdade aqui, seria, e discerne os pensamentos e intenções da alma. É a mesma coisa dizer coração ou alma aqui, porque quando ele fala coração, na verdade o coração é apenas um órgão de carne, feito de carne, sangue, tecido. Mas na verdade o coração aqui, de maneira metafórica, em sentido figurado, ele está significando, simbolizando, representando a entidade chamada alma. É a alma que discerne, ou que tem pensamentos e intenções. Agora, muita atenção. Eu citei de propósito agora a parte C do versículo 12 de Hebreus 4. Por quê? Porque há certas traduções ou edições do texto bíblico, entre as quais a Ave Maria, que é uma versão formada, traduzida pelos monges beneditinos de Maradisus, na Bélgica, que tais versões, tais traduções ou edições, trazem divisão da alma e do corpo. A edição católica de Ave Maria, ela traz, no versículo 12, assim, divisão da alma e do corpo. Ela não traz, conforme vemos em praticamente todas as outras edições, e no texto original, em grego, que é o fiel da balança, aquele que diz realmente se a tradução está correta ou não. Nós não vemos a expressão divisão da alma e do corpo. Penetra até a divisão da alma e do corpo. Nós vemos a palavra de Deus é como espada de dois mongos que penetra a divisão da alma e do espírito. Então, esta tradução, em vez de botar espírito e colocar corpo, é uma flagrante manipulação fraudulenta do original grego, que traz a expressão psirescaipnélmatos. Ou, se for em outra versão do texto grego, na versão neguita, que é a versão, por exemplo, do grego intermícico, do grego, aliás, da editora SBB, você vê psirescaipnélmatos, ou seja, alma e espírito. Mas, na Nestlé Allen, por exemplo, 28ª ou 29ª edição, a gente diz que o grego intermícico, a gente diz que o grego intermícico, o grego intermícico, mas é apenas uma crédito, uma lei de ter. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Na hora de traduzir, não vai ter diferença. Seja na versão 18ª ou no original da Nestlé Allen, ou até mesmo na textos receptos, qualquer outra tradução do texto grego, você verá a expressão grega psirescaipnélmatos, ou psirescaipnélmatos, que vai significar a mesma coisa. Ou seja, de alma e espírito, ou entre a alma e o espírito. Mas, não daria, assim, nunca, não tem nenhuma chance para você entender, no lugar de espírito ou no lugar de alma, a palavra corpo. E se você for nos dicionários de grego koiné, ou qualquer outro dicionário de grego, você não verá nunca que a palavra psirré, ou a palavra pneuma, espírito, pode, pode, de longe, significar corpo. É justamente o oposto. Então, houve aqui uma manipulação fraudulenta mesmo, descarada, dos editores, dos tradutores da Bíblia Ave Maria. E nós temos que ficar sempre de olho vivo nisso aí. Qual a versão, qual a tradução, qual a edição que nós estamos utilizando. E, se possível, termos em casa mais, muito mais de uma Bíblia, muito mais de uma edição. Procurar variar as edições, as edições e as traduções, para, nessas horas, tirarmos a prova real ali, como a gente costuma dizer, o jogo dos oito erros, né? Para saber qual, afinal de contas, qual edição, qual tradução está mais apropriada. E tendo sempre em casa também, e que é indispensável, o texto original, tanto do hebraico, quanto do grego. No dicionário bíblico de Uícris, é dito assim, após a morte da pessoa justa, sua pneuma continua vivendo como um ser independente nos céus. A gente não vai aqui, nesse DT, na parte, digamos assim, apocalíptica, escatológica, que envolve o conceito de alma, corpo e espírito, porque não é o nosso objetivo. Porque muito se pode falar, porque tanto o corpo, como a alma, como o espírito, de alguma maneira, eles irão para o porvir, ou seja, eles irão se, digamos assim, existir, eles irão existir numa outra, num outro plano, que não é o desta vida. E, claro, independente da teoria, mas eles existirão fora daqui, né? Ou, pelo menos, se não os três, uma ou duas dessas três entidades existirão fora daqui, seja a alma, ou seja a alma e o espírito, ou até mesmo o corpo sendo ressuscitado e o mesmo corpo que nós temos, segundo alguns, seria ressuscitado e tal, depois glorificado, ou então seria um outro corpo. Enfim, tem várias teorias. Você tem, dentro do catolicismo, você tem os encarnacionistas que rivalizam com os escatologistas, você tem dentro da escatologia protestante todo tipo de teórico e todo tipo de linha que você pode imaginar, tem escatologia para tudo quanto é lado. Então, por isso mesmo, não tem como a gente aqui começar a apontar para a análise desses três termos do ponto de vista futuro, ou seja, do ponto de vista teleológico, escatológico. Apenas estamos abordando tais termos do ponto de vista bíblico e presente e passado. O que tais termos, as implicações que tais termos oferecem ou as alterações que sofrem, as abordagens que sofrem também, do ponto de vista futuro, nós não temos aqui tempo e nem também não é o nosso objetivo fazer aqui neste espaço. Muito bem. Obra-prima da criação. O ser humano é obra-prima da criação do eterno, criado conforme a sua imagem e semelhança. Nos diz Gênesis 1, 26, parte A. Assim, trata-se de uma criação distinta das demais. O Senhor Deus o criou para relacionamento com ele, com capacidade de escolher, inclusive usou essa capacidade quando da tentação no jardim e de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo e sentimental. O ser humano é um ser biopsíquico, social e espiritual. Como bem observa o padre Natan, aliás, o pastor Natan Rufino, Deus soprou sobre o homem, ou seja, de certa maneira, somos a extensão dele. Deus soprou, ou seja, algo dele saiu para entrar em nós. Então, de alguma maneira, nós somos a extensão de Deus e Deus quer se relacionar com esta extensão de Deus que somos nós. Ele escolheu se relacionar conosco. Muito bem. Um lugar apropriado à nossa cultura. Por que Deus fez tudo isso? Qual a razão para a existência do universo, da terra e do ser humano? Pensaríamos que esta iniciativa de Deus em vários campos da ciência tem sido debatida. No entanto, a palavra do Senhor nos dá a resposta de que Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme nos diz Colossenses 1,16. Este universo foi criado por Deus de forma perfeita e contendo tudo o que o homem precisa para viver os seus dias que Ele determinou. O propósito de Deus levou em conta o erro humano. Esta é a resposta pela qual Deus nos deu o livre arbítrio. O Eterno concede o poder de escolha a Adão, pois desejava que o ser humano escolhesse manter o relacionamento com o Criador diante da investida maligna. Vemos isto em Gênesis 2, do 16 ao 17. Entretanto, Adão escolheu descumprir esta única ordenança. Deus já sabia que isto ocorreria. Ele nunca fez nada por acaso e Ele nunca comete erros. Ele tomou a iniciativa em cobrir o homem quando este descobriu que estava nu ao comer do fruto da ciência do bem e do mal. Vemos isso em Gênesis 3,21. Mesmo em um ambiente sem Adão e Eva, o amor do Pai foi demonstrado em ação. A bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita no Hélen. Adão e Eva perderam o senso simples. e claro de sua própria identidade. Aquele retrato de si mesmo que eles viam em Deus nos seus olhos cheios de amor ficou manchado e distorcido quando se rebelaram contra Ele. Foram dominados pela vergonha até nos seus próprios corpos ao se verem luz e imediatamente saíram à procura de folhas de figueira e de um bom lugar para se esconderem. Como vemos em Gênesis 3, do 7 ao 8. No entanto, Deus toma a iniciativa de demonstrar sua bondade e desce ao jardim à procura do homem e mesmo ao perceber falta de arrependimento não os destruiu antes, estabeleceu o castigo e proveu o meio de cobrir sua vergonha. Conforme Gênesis 3, 21. Quadro atual da alma do homem. É nítido o quanto a alma do homem tem sido afetada a cada geração que se passa. Dados da OMS apontam que este século tem se tornado século da depressão, da ansiedade e de transtornos perseguidos. O consenso do antigo e real do eu tem tornado vidas vazias e até mesmo arruinando a saúde. Nunca se precisou tanto de Deus como ultimamente. A alma humana em colapso total. Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria e para a análise psicológica em busca de alívio para análises mentais e espirituais dos quais padece. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca da cura da alma. A nossa sociedade está enferma. A mensagem da palavra de Deus hoje também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. É preciso fazer uma autoanálise. A doença da inquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar significados em nossas vidas. Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações, até que estejamos livres da obscuridade da falta de significado, não poderemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo providenciou recursos para combater os inimigos da paz. Às limitações naturais, Cristo responde assim, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. À escravidão da culpa, podemos responder. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33. À escuridão da falta de significado, podemos proclamar o resplendor de Cristo. Veja, ele é a essência e propósito da paz verdadeira. Ele é a essência e propósito da paz verdadeira. Não somos autossuficientes para vencer. Somos dependentes de Deus. Deus deixou isto latente nas Escrituras em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto, quando estes em desobediência foram punidos por uma praga de serpentes e muita gente morreu ali. Mas, quando o seu povo se voltou em arrependimento, ele orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste de madeira e todos os picados que olhavam para ela, o veneno não fazia efeito. Havia cura imediata. Está lá em números 21, dos 6 ao 9. Isto tipifica nosso Salvador Jesus, que seria levantado também no madeiro, na cruz, para trazer a cura contra o veneno do pecado. Conclusão, o amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se a sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. é um objeto de uma